Música O que não falta pelas ruas do estado é animal abandonado. E muitas vezes quem acaba fazendo o trabalho de dar abrigo e cuidado para esses bichinhos são as ONGs. Pois existe uma maneira simples de ajudar essas entidades. A doação dos frascos vazios, esses de desodorante de alumínio. A Assembleia Legislativa abraçou essa campanha. E pelos corredores do parlamento tem algumas caixas de coleta espalhadas. A gente vende para uma cooperativa de reciclagem e todo o valor é revertido em castração. Então ajuda muito os almiguinhos da Lunar que a gente sabe que é uma demanda muito grande de castração que são necessárias. O apoio às ONGs está entre as inúmeras demandas identificadas na Câmara Setorial Temática da Causa Animal em funcionamento aqui na Assembleia. Um grupo de trabalho que tem o objetivo justamente de promover o estudo e debate de políticas públicas em defesa dos animais. Ela busca auxiliar na formalização daquelas ONGs que ainda estão sendo constituídas e buscar também aquelas que hoje já existem, já estão formais, fortalecer o trabalho delas. A coleta dos frascos é uma parceria com o Projeto Lunar. Já para o segundo semestre, a Câmara está desenvolvendo uma ação com duas outras ONGs. Uma AVA, e é o bicho, e é o UFMT, é uma ação de castração. Onde vai ocorrer ali na UFMT, em torno de 800 animais serão castrados. É uma política pública de controle do número de animais na própria UFMT. Vai ser aí uma ação que é o bicho, tem realizado aí no Pantanal, nos ribeirinhos, e vai ser realizada aqui na capital. Essa é uma das principais entregas aí da nossa CST em defesa da causa animal. Essa ação vai ser realizada com a emenda parlamentar do deputado Max, e com a ação em conjunto aí com parceiros voluntários da causa animal. Enquanto esse projeto, que também vai precisar do apoio da população, não sai do papel, fica o convite para trazer seu frasco vazio aqui no parlamento, e ajudar os animais e de quebra o meio ambiente. Na frente do gabinete do deputado Max Rússia é um ponto de coleta, e tem outros gabinetes também que estão fazendo esse trabalho. É só vir na Assembleia. É só vir na Assembleia.